Essa bola vai rolar, dum-dum é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Olá, 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 olá We play, like we dance Only today, there's no tomorrow We go behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth, birthday, can you feel it? La, 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 how dare you? Lego Lego You have arrived, it's the play No more doubts, the time is coming You'll have a planet, speak on one Like a drum, destiny is calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, now you know it Is it true that you want it, then act like you mean it With everyone watching, it's truth or truth, can you feel it? La, 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 la La, 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 la How dare you Is it true that you want it, then act like you mean it The whole world is watching, it's truth or dare Can you feel it, feel it, feel it, feel, 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 feel Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Lega Llegou o momento, caen as murallas Para começar a luta justa das batalhas Não dura o golpe, não há medo Quítate o polvo, ponte o pé e voltas ao ruedo E a pressão se sente Espera em ti, tu gente Agora vamos por todo E te acompanha a la frente Samina, mina, santa legua Porque isto é África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa legua Porque isto é África Oye a tu Dios Y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Da los presientos Hay que empezar Tercero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Oye todos vamos por ellos Samina, mina, santa legua Porque isto é África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa legua Anahuaca Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa legua Porque isto é África Amiga, la machoni Piki, piki, mamá One, eh, two, z Batista, salsa, la machoni Piki, piki, mamá From east to west Batista, guaca, guaca, ma Eh, eh, guaca, guaca, ma Eh, eh, eh Tendezi se mazi Mouye Cause this is África África, África África, África Samina, mina Anahuaca Samina, mina Samina, mina, mina Samina, mina